Srs. Presidentes, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputado, de uma forma inédita no âmbito do ensino superior ao longo dos últimos 4 a 5 anos, temos feito cada 3 meses um relatório de execução orçamental, como sabe, é também enviado a este Parlamento. Entre outras questões, temos analisado a evolução, sobretudo nos últimos meses, da ação social e dos serviços de ação social que, obviamente, têm e devem e só podem consolidar contas no âmbito das instituições. Mais uma vez, no relatório que vos foi apresentado com data a 30 de Setembro, é bem claro a articulação das variações da receita e também da despesa em todos os serviços de ação social e a sua relação com a acumulação crescente de saldos nas instituições de ensino superior. O quadro, que está na página 22, mostra claramente que apenas numa instituição, o Politécnico de Leiria, que tem seguido pessoalmente e individualmente com o próprio Presidente, efetivamente há gastos acrescidos devido à forma de gestão dos próprios serviços e, por isso, este processo está a ser acompanhado mensalmente com o Politécnico de Leiria e com o Ministério das Finanças. Muito obrigado.